Você me arranha, e no final de tudo só eu quem apanha Inventando sempre uma distraia, pra distraçar as marcas desse nosso amor E dentro a rua, lá fora tem a morar Tiago Paneiro Olha, a chuva caindo lá fora Na casa inteira só pra gente Sou eu que percursor, sou eu que morro com amor Você não dá tréguas pro meu coração Você só quer que eu dame, não quer ouvir que eu reclame Me deixa sozinho e na contramão E aí, pvzinho, tá frio? Caralho, filho da porra, vai pro caralho, cara E aí, e aí, e aí, carlinho Vai pra caralho, não dá não Vai pro caralho, tá só Ui, quase caí, quase caí, quase caí Inhouse, in the house, in the house